Estamos aqui na Fiesp, junto com o governador Confúcio Moura, com o senador Paulo de Raupe, vários secretários de Estado, apresentando Rondônia ao Brasil, mostrando a verdadeira Rondônia. A Rondônia que, nesses últimos 30 anos, todos os rondonienses transformaram esse Estado em um Estado produtivo, um Estado acolhedor, mostrando ao Brasil que Rondônia precisa de mais investimentos, está aberto para receber mais pessoas que queiram trabalhar, assim como todos os rondonienses fazem, dia após dia.